Banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Acabou a água, 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 toma banho de leite Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a rapa, toma banho de lente Acabou a rapa, toma banho de lente